Música Forró Axé MPB, esse fim de semana vai ser animado com opções para todos os gostos. Quer ver? Confira agora no nosso áudio redão. Música Sarah Ducan apresenta em Natal seu show solo Lado Bom da Solidão. No palco reúne alguns de seus principais hits e algumas surpresas. Música A festa mais despojada e charmosa do ano chega a Natal. Ainda em clima de férias, a Peppers Hall promove este fim de semana o Luau do Ramon. A festa conta com todo o charme e talento de Ramon Schneider. Música O farrozão da banda deixa de brincadeira a pedida do rachapé este fim de semana. Os universitários de Natal, você já sabe, entram de graça até meia-noite. Música Em Caicó, o fim de semana será animado com a festa de Santana. O sanfoneiro Dois de Valdantas é uma das atrações. Música Eu criei meus sete filhos Sérgio Reis e Renato Teixeira trazem um show Amizade Sincera 2 para os potiguares. A apresentação será domingo no Teatro Riachuelo. Fui roceiro, fui andei Pixels é nossa dica de filme para o fim de semana. Vale a pena assistir. O alienismo mandou videogames vivos para nos atacar. Precisamos de peritos em videogame. Esses caras foram campeões em 1982. Sam Brenner, campeão mundial de Pac-Man. E aí? Ludlow Lemonshoff, o maior recordista de Centopeia. Também conhecido como... O seu pior pesadelo! Eggplant, rei do Donkey Kong. Donkey Kong. Você é péssimo nesse jogo. Pixels Essas dicas e muito mais você encontra diariamente no nosso blog. Acesse aí. Na próxima sexta, o nosso encontro continua marcado aqui com o Agendão. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto